Você vai fazer algum problema? Não, não, problema nenhum. Não, é que a Quitéria acabou de me ligar e eu tenho um recadinho pra te dar que eu tenho certeza que você vai adorar. Pois é, a Quitéria, né? A Quitéria, sua sogra, a minha querida amiga, me pediu pra te avisar que vai preparar aquele prato que o Júlio adora. Sabe, aquele prato que você tava comentando lá na casa da dona Santa? É, o famoso polpetone da dona Quitéria. Exatamente, o famoso polpetone da dona Quitéria. Pois é, ela pediu pra te avisar que se você quiser aprender a preparar esse manjar do jeitinho que o Júlio gosta, é melhor você abandonar essa lanchonete agora e sair correndo pra lá, agora mesmo, pra mansão, vai. Ah, manejo. Obrigada, mas infelizmente você se abalou até aqui à toa. Imagina, como é que eu posso sair da lanchonete no meio da tarde pra ter aula de culinária, me fala? Mas o que que é isso? Não, você não vai perder uma chance dessa. Pelo amor de... Não, não vai fazer isso. O que é isso? Olha, conhecendo a Quitéria como eu conheço, eu sei que ela vai ficar super magoada se você não for lá. Não vai fazer satisfeita com ela agora. Justo agora que vocês estão começando a se entender. O que que é? Problema, lanchonete? Não tem problema, deixa comigo, eu sou do ramo. O que é isso? Fui garçom em Bangkok, cozinheiro em Amsterdã. Nossa, mas com um currículo desse eu acho que não vai ter problema, né? Dar uma fugitinha. Obrigada, manejo. Tá legal, quer dizer que você vai. Poxa, que alívio. Quer dizer que maravilha, né? Nossa, você tá empenhado nessa meia da mansão, hein? Não, não, é que... Não, não é por nada, não. Eu sei que isso vai ser tão bom pra Quitéria, sabe? Vai ser bom pra Quitéria e por tabela pra você também. Tá certo? Ah, eu ia me esquecendo. Você pode me fazer um favorzinho, coisinha minha? Claro. Tá? Você entrega esse bilhete aqui pra Madalena, pra dona Madalena, que nada importante é que eu não tô conseguindo falar com ela, eu preciso que ela leia isso. Tá legal? Pode ser. Mas, ó, entrega só pra ela, pra mais ninguém, tá? Só pra ela em mãos. Pode ficar tranquilo, fica sossegado pra entregar pra ela em mãos. Claro. Bom, agora só falta descobrir onde é que meu filho se enfiou, né? Que isso, deixa o garoto, tá no ponto do garoto, que que é isso? Aí você vai lá, come o pôrpetone, tá certo? Vai ficar tranquila lá, com o Júlio sozinha, sem interferência, se não é um programa perfeito. Mas, ô, ô, Né, que eu vou te falar, hein? Você não cabe, me saiu o perfeito com vida, hein? Pensou em todos os detalhes, né? Bom, então, já que minha sogra tá com pressa, deixa correr. Vai lá, vai lá. Você faz um favor? Você avisa o Ibanismo que mais tarde eu lembrei lá da mansão? Tá. Obrigada. Não vai ser feliz. Obrigada, mano. Não esquece do bilhete. Tá, pode deixar. É isso aí, se querem o pôrpetone. Olha, olha essa aqui, ó. Tá vendo? Esse barrigão aí, ela tava grávida da Maria e Zé. E esse, tem cima do cavalinho, é o malandro do Zé Maria. Olha, olha só, essa aqui, ó. Essa aqui, quando fizeram sete anos de casada. Olha que beleza, ó. Fizeram uma festona. Olha como ela era linda, ó. Olha só. Linda e sempre sorrindo, né? Sempre, sempre assim, sempre assim. Igualzinho, sorrindo, alegre. Como tá aqui na fotografia. Ela era sempre assim. Olha, olha essa aqui, ó. Essa aqui, ela tava tentando ensinar os praguinhos a cantar, pelo amor de Deus. Olha, 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 ela gostava de música. Tinha uma voz maravilhosa. Ficava o dia inteiro cantando aqui em casa, pra lá e pra cá, pra lá. Era uma coisa... Pois é. O que mais doeu mesmo, foi que a gente não esgotou mais a voz dela cantando. Era a felicidade em pessoa. Se existia uma mulher feliz, feliz mesmo nesse mundo, mas feliz mesmo de verdade, essa mulher era a Débora. Ah, não tinha ninguém. Todo mundo me via alegre quando estava em volta dela. Olha só. Ah, dá pra imaginar vendo essas fotos. E depois que ela se foi... Nunca mais... Nunca mais essa casa se encheu de alegria. A vida sem a Débora ficou muito triste por aqui, sabe? É. A Débora realmente parecia ser uma pessoa muito especial, né? E querida por todos, sem exceção. ünk nos anos pra mim. A Dec.